Cilindro Mestre Cilindro Mestre Cilindro Mestre E aí eu fui atrás da peça original Como eu encontrei várias outras peças E o pessoal Pedindo no Cilindro Mestre Usado com no mínimo Que a moto já parou de estar Aqui no Brasil, ser vendida no Brasil No mínimo 20 anos Então com 20 anos de uso Pedindo 350 reais Não, porque tu compra um Bota óleo Às vezes parado já um tempão Coloca óleo E ele não funciona Você ainda vai ter que arrumar reparo Para isso daqui Tem alguns reparos que servem Mas Com certeza A peça nova é muito melhor E aí eu fui atrás E achei no AliExpress Para guidão de uma polegada Repito Vai estar o link aí na descrição Se você tiver esse problema Para guidão de uma polegada Isso daqui Harley utiliza uma polegada Uma parte das motos custom É de uma polegada Óleo são 150 Enfim Quando é 7 oitavos Você bota o da linha ronda Da linha amarra Funciona de boa Não vai ter problema nenhum Mas esse de uma polegada É o problema Coloquei, trouxe Fiquei com certo receio Da qualidade da peça Mas achei a peça Bem, bem legal De boa qualidade Não é nada do outro mundo Mas é uma peça De boa qualidade A embreagem aqui Ó Também Veio com um contato Um pouquinho diferente Da Savage Mas eu fiz um chicotezinho aqui Deixa eu pegar aqui embaixo Adaptando E está funcionando de boa Sem mudar nada Sem cortar um fio Do original Sem nada disso Tudo coisa E essa daqui Ela já veio Contato Que é o padrão Não vai dar para enxergar Muito bem Mas é o padrão Já utilizado Na própria Savage Né Que é aquele que Pega os contatozinhos Padrão Não tem nenhum conector O conector Fica aqui na peça Idêntico Ao da Savage Né Sem problema algum Vocês veem Eu troquei a embreagem Ou a manete da embreagem Não estava ruim Eu troquei para fazer o par certinho E por causa do retrovisor Que a posição do retrovisor Já é feita Para ficarem na mesma posição Com relação ao guidom Para fazer o freio Que eu não troquei nem Ó Nem o aeroclip Nem o aeroclip Eu troquei Tá Então O mesmo mangote Eu sou da época Estor de aero Não sei o que Eu sou da época Isso aqui era o mangote Feio Né Que a gente chamava assim Não troquei A pinça está lá Original Tudo original Só coloquei ele aqui Botei óleo Vazei Abri a sangria A gente bota uma seringa Com uma mangueirazinha Né Principalmente quando a gente está sozinho Para não fazer sujeira nenhuma Tem óleo Bombadas Devagar Então a gente vai Joga óleo para tudo quanto é lado E não 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 vai Não vai resolver o problema Não vai dar freio Né Quando saiu todo o ar lá na seringa Fechei Vocês reparem que está com óleo aqui no topo Dot 4 Tá Eu utilizo sempre o Dot 4 Normalmente a maior parte das motos Que eu vejo é tudo Já pede para utilizar o Dot 4 mesmo E eu utilizo Sem Nas minhas motos já virou padrão Eu utilizar o Dot 4 Tá Vocês veem Olha A peça é bonita Está aqui Muita gente acha que isso daqui é refrescura Né Eu gosto até Acho legal na moto Mas isso daqui Ajuda na visualização demais da moto Né Chama a atenção Dos distraídos Tá Vazei Pegou freio de primeira Não foi morrer Morrimento 3, 4 minutos Já tinha tirado o ar todo E o freio ficou Excepcional Excepcional Sem problema algum Não me arrependo em nenhum momento É uma peça nova Custou na época 155 reais Para a galera saber da importação Custou 155 reais Demorou cerca Eles demoraram Para me enviar Na loja Demoraram uns 10 dias E chegou aqui Entre 20 e 25 dias Não foi tachado Sem problema algum Né Esse tipo de produto É 155 reais Fica abaixo dos 50 Né Da taxa Ih Vem uma moto Escorrenta Aí ó Detesto Moto Escorrenta Gosto de moto Custo Mas a minha Não faz barulho Não Né Então Foram Entre 20 e 25 dias Mais 10 dias Que demorou Para enviar Mas estou super satisfeito Não troco Se me der problema Um dia Boto outro aqui Desse mesmo modelo Mas eu acredito Que isso daqui Pela Pela qualidade Da peça Sabe Pelo que eu vejo Aqui Na qualidade Do produto Vai durar Muito E muito Tempo Tá Fica aí mais um Vídeozinho Para vocês Se inscreve aí Ativa as notificações Um próximo vídeo Que eu vou fazer aqui Na Savage Além do Review do Lata Velha Vai ser a respeito Do kit multimídia Né Muita gente perguntando E eu vou fazer o vídeo Aqui para vocês Mostrando o kit multimídia Em funcionamento Para vocês terem uma ideia Do que ele é capaz É também uma coisa Que eu não vivo sem Não vivo sem Olha as caixinhas Ali embaixo Olha o detalhe E a gente vai fazer um vídeo A respeito do kit multimídia Então se inscreve Ativa as notificações Senta o dedo no like E todos os vídeos Todos os links Da nossa comunidade Vão estar na descrição Do vídeo E convido a vocês Para quem gosta de moto Assistir as duas playlists Orionzone 150 E Lata Velha Suzuki Savage LS 650 Valeu galera Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima